É Black Friday na Karsten Porto Alegre e aqui você encontra descontos de até 50% em produtos selecionados. É isso mesmo que você ouviu, descontos de até 50% em produtos selecionados. E quando se fala em Karsten, a gente já sabe que está comprando e levando para casa muita qualidade, muita beleza e muito conforto. E você encontra esse desconto em muitos itens aqui da Karsten. Mas hoje eu vou focar aqui, na cozinha da Karsten, que é onde você encontra aquelas peças super diferenciadas para incrementar a cozinha. E são perfeitas também para dar aquele presente para quem a gente gosta, para quem a gente quer se fazer presente. Tu vai visitar alguém, quer levar uma lembrança. Aqui tem presentes incríveis. E eu vou começar por aqui, ó. Olhem que são os porta-guardanapos aqui da Karsten. Olhem como eles são sofisticados. E olhem o preço que eles estão. Eles estão no Black Friday da Karsten, ó. Eles estão por R$13,93. E tem vários modelinhos. Tem em dourado, em prata também. As toalhinhas. Tem kitzinhos assim, ó. De Natal, para a gente dar de lembrança. De toalhinhas de lavabo. E aqui, ó. Tem muito mais. Você encontra suplás. Olhem como eles são lindos, gente. Bem neutros, não é? Tem esses aqui também de palinha. Todos eles com super desconto. Toalhas de mesa, trilhos, joguinhos americanos. Tem também os que são com motivos natalinos. Tem esses bem chiques. Esse aqui para uma cozinha mais masculina, nos cinzas. Enfim, gente. Aqui na Karsten a gente sabe que encontra muita qualidade, não é? Guardanapos. Olhem aqui, ó. A variedade. Olhem esses aqui bem tropicais para a praia. Que lindos. E um presente super bonito também, não é? A linha azul marinho, para quem ama um azul marinho com branco. Que é muito chique, não é? Isso sem falar nos lençóis, ededrons, toalhas. Enfim, o mundo da Karsten, aqui na Karsten Porto Alegre, está no Black Friday. E não dá para perder. A Karsten fica na Nilo Peçanha, quase esquina com a Carlos Gomes. Com estacionamento amplo e um atendimento Viperno. Viperno.